A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 3 toneladas de pescado no município de Araguana, a 300 quilômetros de São Luís. Isso tudo aconteceu quando os policiais deram ordem de parada a um caminhão. Ao ser indagado, o motorista, que não teve a sua identidade revelada, respondeu que estava levando 3.329 quilos de diferentes espécies. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista disse ainda que tinha comprado pescado no município de Carutapera, a 241 quilômetros da capital, para ser entregue a uma peixaria no município de Santa Inês. Ao solicitar a documentação da carga transportada, o condutor informou não portar qualquer nota fiscal ou documento sanitário. Diante disso, os policiais rodoviários realizaram a apreensão do caminhão e do pescado. Todo o material apreendido foram entregues à AGED para os procedimentos cabíveis. Eu sou Dara Daniele para o programa Bora Ver.